Agora com o Voltaren Emulgelex, esqueças dores nas articulações. Com sua forma altamente concentrada, atua profundamente na área inflamada da articulação, proporcionando um alívio duradouro até 12 horas. Descubra a alegria de viver nos pequenos movimentos do dia-a-dia. Voltaren Emulgelex, 12 horas de alívio da dor. Voltaren. Alegria do movimento. E conheça agora a história do atleta português mais medalhado do mundo. Lênin Cunha esteve à conversa com a TV Records. Falou sobre a doença que o afetou aos 4 anos de idade e ainda sobre o seu percurso de sucesso no atletismo adaptado. Lênin Cunha é um atleta de 31 anos, natural de Gaia, atleta paralímpico, com deficiência intelectual e que pratica desporto há 24 anos. Nascido em Vila Nova de Gaia, Lênin Cunha é provavelmente um dos atletas mais reconhecidos e valorizados do atletismo adaptado. Este tipo de provas podem ser disputadas por atletas com qualquer tipo de deficiência e o grande objetivo é, de certa forma, melhorar o desenvolvimento da autoestima e da autoimagem. E foi com este intuito que a mãe de Lênin olhou para o atletismo. Minha mãe pôs-me muito desporto aos 7 anos de idade para eu ambientar e falar, para ter mais comunicação com as pessoas. Diz-se que eu tinha tido um ataque com Nigita, fiquei muito resguardado e perdido a fala. Ela queria que eu convivesse com muitas pessoas. Alvo de uma Nigita aos 4 anos de idade, Lênin viu-se perante uma longa batalha de recuperação. A dificuldade foi clara. A minha mãe pôs-me posto a dormir e foi ver como é que eu estava. Entrou no quarto e eu estava em convulsões e ela já lá no fundo sabia que era um Nigito. Portanto, levou-me para o hospital e estava com quase 40 de febre. Tiveram que me meter numa arca congeladora durante o segundo, numa arca frigorífica, para baixar a febre porque senão ainda tinha mais escolas que as que tenho hoje. Esta doença consiste sobretudo numa inflamação das meninges, umas membranas que envolvem o cérebro e a espinal medula. Esta alteração pode ser muito grave porque as meninges, ao aumentar de tamanho, pressionam o cérebro e também os vasos sanguíneos, que o irrigam. Nos bons e maus momentos, a família ocupa sempre um lugar preponderante no dia-a-dia. Lenine ou Leni, como gostem e preferem ser tratado, não esqueceu todo o apoio e toda a instrução recebida pela família. Tudo o que sei hoje foi derivado a eles porque ensinaram-me a cozinhar. Eu vivo sozinho, portanto faço a minha vida sozinho. E sem eles acho que isso não era possível porque ensinaram-me a fazer as coisas porque eles sabiam que um dia mais tarde eu tinha que me desarrascar. Desde 1999 que José Costa Pereira tem sido um treinador, um amigo e um pai para Lenine. Esta parceria vencedora traduz-se em trabalho, companheirismo e acima de tudo lealdade. Bem, na altura em que nos conhecemos não era, não sabíamos que iríamos ser vencedores. Eu já o era por natureza porque já estava no desporto, particularmente no atletismo, não no desporto adaptado, quando já tinha sido treinador do atletismo dito regular, não sabia o jovem que ia encontrar. Quanto ao temperamento e competitividade de Lenine, o treinador é implacável. Quanto ao fair play do atleta. Ele sabe perder, tem fair play. Não gosta é de perder nem que seja a feijão. É muito exigente, por isso é que é o atleta competitivo que ele é. O treinador tem o dom da palavra, assim como a capacidade de transmitir a energia necessária para aclomatar os momentos menos bons de Lenine. Por vezes vai-se um pouco abaixo, psicologicamente. Embora seja muito forte, sobretudo em competição, costumamos caracterizar o Lenine como um verdadeiro animal de competição. O Lenine vai para provas mesmo para conquistar medalhas. O recordista mundial do salto em comprimento e triplo salto já possui 169 medalhas em campeonato da Europa, do mundo, jogos paralímpicos e ainda os Global Games. Um número impressionante que faz deste atleta o português mais medalhado de sempre, com apenas 31 anos. Mas no meio de tanta medalha há duas que se destacam e uma delas que o deixa o atleta emocionado. Eu já tenho muitas de ouro, tenho muitas de prata e só que esta equivale a estas todas, porque foi com o meu grande salto na carreira, que foi a medalha de bronze nos jogos de Londres, em que jamais irei esquecer esta competição, porque 80 mil pessoas, o estado cheio, baterem palmas. O que é que sentiste? Foram tantas emoções que às vezes não consigo expressar. Foi ótimo, porque eu só queria uma medalha. Não queria saber qual era a cor, mas eu só queria uma medalha. E então, eu pedi palmas para aquelas pessoas me ajudarem a dar mais motivação e a saltar. e o barulho, pá, não tenho discriminação. E depois eu, na cerimónia, comecei a chorar, porque foi emoção a mais. Mas como disse José Costa Pereira, é aqui que Leni se torna um verdadeiro animal de competição. O que é que sentes ao ser o atleta mais medalhado de Portugal e talvez do resto do mundo? Sinto-me bem, claro que é um orgulho para mim. porque é reconhecimento também do meu trabalho, porque eu trabalho para isso, treino para isso. E, pá, eu quero chegar às 200, não sei quando é que vai ser isso, mas quero chegar às 200 e se eu tive a fazer as contas, se for umas 15 por ano, se correr bem, estão mais quatro aninhos e pronto, e chego. Fã de música, Leni concilia e resgata essa paixão para o atletismo. Qual é o limite na pista? Tens limites? Não tenho. Não tenho limites. Não sei, eu quando mesmo acabo, eu já fiz 20 provas e 5 dias. Eu cheguei ao último dia e ainda fazia mais. Ainda fazia mais, claro que estava cansado, mas fazia mais, porque correu bem, porque se corresse mal, já não dizia o que acabei de dizer. Mas não tenho limites. Eu acho que, eu vivo disto, é a minha paixão e não me estou imaginado a fazer outra coisa. Contra todas as limitações impostas pela doença desde muito cedo, o atleta mostrou garra e desafiou-se a si mesmo. Leni já tem o seu nome na história do atletismo e certamente será lembrado em tudo e por todos. Quanto ao futuro, o atleta continuará nas pistas a lutar e a mostrar que a vida é para ser levada sem medo e com determinação.